Alô Nova Redenção, minha Bahia! Quem vai curtir a sensação, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima, todo mundo General, com a mãozinha pra cima Solta a voz comigo que a sensação chegou Puxa, minha Bahia! E pra quê? Neto Gravações Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Joga a mão em cima e canta aí! O mundo não vale nada E aí, bebê? Te ligar em sua chamada, recusar Você aonde virá? Você na rua, eu em casa Naquela tarde, a pessoa amada Lameada, hoje a gente vai Vira o pé do Jaíba Vem cá, é largado, passa a noite Vem na cama A noite que é varada Esperando Machuca, bebê Vem cá, é largado, passa a noite E na cama apelada Quero ver o geral fazendo tapa-tapa Prepara, prepara Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima e vai Tapa, tapa, tapa Tapa a varada Tapa, tapa Vai! Na rapa Machuca, machuca Olha o piseiro Tira o pé do chão Vai! Tapa, tapa Ah, bebê! Tapa, tapa Tapa a varada Na rapa Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Pê! Pê! Sai do chão! Prrrr! E a sensação, paridão Isso é mais minha sensação Quero ouvir quem sabe Vai cantar comigo aí, vai! E pra quê? Eu fui abrir Eu fui abrir o ódio dela no rolê E sabe que eu saí Doce de tudo Vava por um par de nada E aí, bebê! Se ligar em sua chamada E aí, bebê! Pê! Pê! Você na rua Eu me encanta Naquela tada O salário Não é a merda Hoje a gente Quem sabe solta a voz comigo Vai! Pela gana passa Na noite Na cama apelada A noite que é varada Esperando Machuca, bebê! Machuca, bebê! Vai! Pela gana passa Na noite E na cama apelada Quero ver geral fazendo tapa-tapa Prepara, prepara! Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima E vai! Tapa, tapa, tapa Tapa varada Tapa, tapa Tapa varada Na rapa Machuca, machuca Que é isso, bebê? Corta no piso Tapa, tapa Ai, papai! Tá, tapa varada Baixinha minha banda Baixinha minha banda Baixinha minha banda MP, sonorização Vou fazer o refrão da música Bem baixinho Pra ficar bonito Eu quero ouvir vocês Cantar bem alto comigo Quem sabe canta Quem sabe canta Eu quero ouvir Vai! Prostituto Vagabundo Vagabundo Não vai de nada E aí, bebê? Te ligando E sangue Não vai de nada Vai, papai! Você é onde virá? Você na rua Eu em casa Naquela tara Os rana Não é a beleza, papai! Prepara pra fazer o seu patrão Todo mundo Que a sensação chegou Tapa, tapa Tapa varada Tapa, tapa Tapa varada Machuca, machuca Olha o piseiro Tira o pé do chão Vai! Tapa, tapa Bota no subigo e vou Ah, ah, ah E tá apavarada Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Vem, vem Sai do chão Vem Dá sensação no paredão Bora, bebê? Bora dançar piseiro Bebê que a sensação chegou Olha o subigo Vai a pegada do papai Chama na pressão, papai Vai! Isso é mais Sim, é sensação Quem gostou Faz barulho aí? Boa noite ou bom dia, hein? Puxa, minha banda Tá gravando, vagabundo Vai! Ê Ê O resto é só fé, né? M.T. Só uma decisão Lavei meu rosto com as águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra mata meu lé E aí, bebê? Deus abençoe nós e a nossa correira Hoje eu levantei da cama Tomei meu café De beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmã Coisas boas, são de graça, irmã E aí, a vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, né? Só preciso de um dinheiro Pra eu comprar um mer O reche é só fé, só fé, só fé O reche é só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra eu comprar um mer O nick da criança e o motos da mulher O reche é só O reche é só fé, vida Olha a pressão, olha o suí Vai, minha banda Sou do Paraná Hoje eu levantei da cama Tomei meu café De beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmã Coisas boas, são de graça, irmã E aí, a vida é de boa Não preciso de muito Joga a música em cima e canta aí Só preciso de um dinheiro Pra eu comprar um mer O reche é só fé, só fé O reche é só fé, só fé, só fé O reche é só fé Eu só preciso de um dinheiro Pra eu comprar um mer O leite da criança e o motos da mulher O reche é só fé Bebê, o reche é só fé, vida Só fé Não preciso de mais nada Sensação Paredão É o som do Paredão, papai Chega, bebê, chega E agora? Bota pressão, bota piseiro, vai Não para não, cai uma atrás da outra Sem tirar de dentro Vai, meu filho Neto, gravações Neto, gravações Sucesso nosso aí Quem sabe vai cantar comigo, eu quero ouvir, vai Sabe que eu não vou pra ficar contigo Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar, bebê Olha a pegada, olha o sonho Mb, sol, do licença Sabe que eu não vou pra ficar Mininhas, tá? Meu ponto fraco é essa vozinha Quem sabe canta aí Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem dia, não tem hora e nem lugar Não tem dia, não tem dia, não tem hora e nem lugar Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar, bebê Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, vai beber pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, papai! Bora, Dremis! Bora, Dremis! Mb, sonorização, uma qualidade Vou botar vocês pra beijar na boca agora Com vocês, Bicão Naguinho Eita, papai! Quem tá tomando uma, quem não bebe, vai beber agora, viu? Vem, papai! Quem sabe canta aí, vem! Rezo pra você achar o amor da sua vida Um homem que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não sou a pessoa que vocês... Eu te amo mais, eu sei que a gente... Quero ver seu sorriso, mesmo não me sabe o pé Saber ir embora, também é prova de amor A nossa história, amiga... Quem tá bebendo, levanta o copo! Canta aí, vai! Tomara que ele te leve... Lá pra torre, onde você sonhou noiva E passa amor, e no banco de trás do carro Te leve pra jantar, naquele resto da mágica Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo! Vai sabendo que sou todo e a ser bem melhor Eu te amo mais, eu sei que a gente... Quero ver seu sorriso, mesmo não me sabe o pé Saber ir embora, também é prova de amor A nossa história, mas a gente... Quero ver seu sorriso, mesmo não me sabe o pé Lá pra torre, onde você sonhou noiva E passa amor, e no banco de trás do carro Te leve pra jantar, naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo! Vai sabendo que sou todo e a ser bem melhor Se apaixona, meu bebê! Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo, vai sabendo que sou todo e a ser bem Se apaixona, bebê! Ó, meu vitinho! Só forninha gostarzinho do papai, vai! Ui! Ui! O que eu mais quero é te amar na praia E aí? Neto Gravações Dizem eu te amo bem na sua casa Vida! Vida! E aí? O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então vai... Então pare e dá! Tamo junto, bebê! Vira aqui comigo Dá de volta, meu Joga a mãozinha em cima e canta aí O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo bem na sua cara Vai papai! O que eu mais quero é te amar na praia Ai delícia! Dizem eu te amo bem na sua... Com vocês me tiram a cordeão Vai, me tiram É, safoneiro de velho O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer, bebê! Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer eu te amo bem na sua cara Olha o som do paredão Sai, bebê! Fazer mais uma música nossa, mais um sucesso nosso Puxa, bebê! Oi! E... Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Olha, papai, vai! Quem sabe canta aí, né? Era eu entrando em casa, ela gritava Onde? Onde é que eu tava vendo que eu vim? E aí? Eu te liguei, só deu um com praia Puta que pariu, eu tô ferrado Fica uma boca, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma, amor Relaxa o coração Joga a mão em cima e canta aí Olha a cachorro, o chapado Vai bater pra cá Vai bater pra cá E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Compara, o chapado, o chapado, o chapado, o chapado Vai bater pra cá Eu te liguei, só deu um com praia Puta que pariu, eu tô ferrado Fica uma boca, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Tava com a galera só tomando a geladinha Olha cachorro, o safado, o chapado, o chapado Só bebendo ao meio do mundo Você tá comigo, eu tô com vocês Vem cá na guitarra, bora com a bica, bora com a bica Bora, bica, bora com a bica Ai, o sono para, não chegou, rapaz Bora dançar, piseiro Bora dançar, forró Vai, toma, 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 toma Toma, é de só mesmo aí, tem que respeitar, papai Quem gostou, faz barulho aí Se vai, vai achando que não vai doer Bebê Se prepara que tu vai sofrer E aí, bebe Quando a banana acaba, quando o seu pote Quando a ressaca de saudade implora por mim Quem tá bebendo, levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo Joga a mão e se me canta aí Neto, gravações Mas é um negócio Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo, quero ver as mulheres gostosas descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Fazendo, tira o pé no chão Tu pode, bota no pisão do papai Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Querendo, prepara meninas pra descer no chão Vai no chão, vai, 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 vai Se prepara que tu vai sofrer Quero ouvir vocês comigo, vem Quando a balada acabar, quando o seu corre Toda ressaca de saudade chorar por mim Só quem vê, pai da virote, quem vê, pai da virote Joga a mão em cima e canta aí O coração vai conseguir me deletar no coração E o pai não quer beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada do colchão Fazendo esse vitinho, vai Fazendo O pai O bora até beijar, mas depois vai ligar Querendo, prepara mulheres, prepara meninos, vai no chão, vai Fazendo 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 Só no paredão chegou a minha baria Paredão Comenta o som Vai Isso é mais simples, papai Eu só no paredão Quem tá gostando, faz barulho, faz barulho, faz barulho Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima, joga a mão em cima, joga a mão em cima E o pé do enxame, vai 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 Mas vamos pra nós, vamos nessa piseira, vem Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada que tá achando Mas quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão vai jogar na rafa Eu cheguei no piseiro, vejo essa danada Tá achapada de cachaça E quando eu ligo Quero ver as mulheres gostosas descendo até o chão Prepara Vai Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou andar pra rabar nessa safada Se olhar pra mim assim, pra mim seu papel Deixa eu te descer Sei que eu faço gostosa Toma-me de caminhão Você sabe pra mim Eu sou desu, desu, desu a noite Olha a prega do ano, suíque, balançado Eu sou desu, desu, desu a noite toda Hoje eu sou sua garota Só quem tá casado Joga a mão pra cima Só quem tá casado Joga a mão em cima Só quem tá casado Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Os casados e os solteiros Pra ninguém ficar com raiva Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá achando Delícia Mas quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão Vai jogar na rafa Eu cheguei no piseiro Vejo essa danada Tá achapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Prepara meninas Prepara mulheres Pra descer no chão Vai, vai Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rapada Essa safada Que é isso, que é isso Que é isso Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostei Com uma lista de amor Bora meu filho, bora meu filho, bora meu filho Você sabe pra quê Desu, desu, desu a noite toda Hoje eu sou sua garota E você Que é meu pai Desu, desu, desu a noite toda Hoje eu sou sua garota Desu, 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 desu Olha essa piseiro Que a sensação chegou Ó, vem do som Não para aí não Vai, vai, vai Você é maci papai Você é uma banda Vai, sim Olha o balanço Toma, toma Toma que é de graça Toma, toma Ah, ah, ah Desu, desu, desu Aê, ah, 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 ah Beijo Puxa minha banda Olha a pressão do parelhão Sensação, bebê Bora nessa piseiro Ai Mp, saborização Quem tá bebendo, solta a voz comigo aí, vai Você tá achando que eu sou Mas chega agora e depois esquece E aí, bebê Tu não me merece Mas o jogo virou Do rei da pé De uma situação E que mandou Eu vou parar a banda Vou parar a banda Quero ouvir só vocês Só vocês Que sabe, canta aí Neto Gravações Tira o pé do chão, vai Se prepara que hoje A noite eu vou pôr Eu vou botar pra gerar Eu vou beber Eu vou chorar, vai Eu vou beber Chegou a minha vez Maldrontar Olha a pregada Agora minha prefeita E uma só Ares Tem que respeitar a mulher, papai Você tá achando que eu sou Mas chega agora e depois esquece Vai, bebê Outro não me merece Meninas Mas o jogo virou Tô remetendo a situação Quebrou o doce Colhe a farra e o parendão Quero ouvir, quero ouvir Eu tô chegando Preparar a separação Pois se prepara que hoje A noite eu vou pôr Olha aí Vira o pé do chão, vai Pois se prepara que hoje A noite eu vou pôr Eu vou botar Vai Você vai beber e vai chorar Vai ligar Você vai beber e vai chorar Olha a pressão Agora chegou a minha vez de maltratar Apaga a luz meu like, apaga a luz meu like Tira o pé do chão Vai Bota no pisão A sensação chegou, papai Vai Neto Até o chão E a galera Eu avisei de loja na banassa Prepara a mulher de solteira Pra descer no chão Tô descendo o sítio Eu vou assim Eu faço o vídeo Tira a porta Só nem cola Gente, eu tô descendo Que isso mulher Eita caralho Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Cheguei no pinceiro Encontrei minha namorada Ai Já avisei de loja na banassa Do mundão E sai daí Bota o bolinho pra descer Bota o bolinho pra descer Vai 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 ligão, vai ligão Avisei de loja na banassa Quero ver as mulheres solteiras Descendo até o chão Vai Tô descendo sim Bota o copo na cabeça E desça 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 Vai Eu não vou parar Tira o bolinho pra descer E moçada, minha prefeita, tem que respeitar a mulher que sabe trabalhar com qualidade Som do Paredão, chegou minha Bahia, olha a pressa, olha o sul Paredão, troca de elite, uma qualidade absurda Ai meu filho, te passei tudo depois do baile Quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão em cima Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor O soldado Mavadão, foi ele que copa e pô Foi nós um penteceto, sem sentimento de amor Comprou-me e secou a minha gloca Ei bebê, se quer cair com o popô, novinha Então cai, já que você duvidou do que eu sou capaz de macer tudo depois do baile De macer tudo depois do baile Vira o pé do chão Se quer cair com o popô, novinha Já que você duvidou do que eu sou capaz de macer tudo depois do baile De macer tudo depois do baile Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, joga a mão em cima, joga a mão pra cima Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor O soldado Mavadão, foi ele que copa e pô Foi nós um penteceto, sem sentimento de amor Comprou-me e secou a minha gloca Prepara, prepara e vai Se quer cair com o popô, novinha Então cai, já que você duvidou do que eu sou capaz de macer tudo depois do baile De macer tudo depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Se quer cair com o popô, novinha Então cai, já que você duvidou do que eu sou capaz de macer tudo depois do baile De macer tudo depois do baile Sensação, papai Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nato Teu cabelo não bate na bunda Como o chão, no sofás maquinha Queima o baseado Pumbum em alta temperatura Tira o coração, vai Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Joga a mão em cima e canta aí Vou passar gelinho no seu corpo Neto, gravações Ai meu filho, senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar meu bandido periculoso Eu vou, vou passar gelinho Taca a gasolina que ela tá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Joga a mão em cima e canta aí Olha o suíço Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nato O teu cabelo Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Joga a mão pra cima e canta aí Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar meu bandido Passa gelinho no seu corpo Passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eita papai Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar meu bandido Olha a pressão do paridão, vai Sufoto, governo do estado Ah, meu filho Ó aí, repertório novo Vai, vai, vai E aí, bebê MD, sonorização Passei a noite pensando, quase que não tô Pela parte, rapada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra, sarra Jove-se contrai Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Passei a noite pensando, quase que não tô Pela parte, rapada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra É o swing, hein? Pé fora, meninas, aí embaixo Vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Paredão, topa dele Ameluzão Olha pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha Que bicha boa do cara, ó aí Olha aí Bora, meu filho Neto, gravações E aí, bebê Passei a noite pensando, quase que não tô Pela parte, rapada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra Joga e se Vem na calcinha, amor Joga essa bunda e vai Passei a noite pensando, quase que não tô Lá pra parte, rapada, porra, ela sentando É um absurdo, senta, senta, sarra Joga e se encontra E vai fora, mulheres Separa, meninas Vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que bicha boa do cara, ó aí Tira a calcinha e vai Olha pra trás, pra trás Vem de ré, vem de ré Toma, toma, toma Toma, toma Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E bicha boa Olha o som do padre Oi Oi Vai, 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 vai Tem café Você já sabe qual é E aí, bebê? Quando você ver o meu sinal Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, todo mundo Bota a mãozinha pra cima, balança, balança, balança E não é pra trás, pra trás, pra trás Olha o som do padre Você já sabe qual é É só em seguida marginal Vai Pasa o shopping da tua fé Joga a mão em cima Joga a mão pra cima E no pé do chão E toma café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E me deixe a louca Tem café Mas prefiro chá Aí bebê, eu gosto quando você fica louca Fica a sonhada, vai ter que ficar toda solta Quem quer tirar a roupa É vim por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim, bora escopiar Se eu quer fazer, então faça Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem é, entrou a vodka, mas sim é versão Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Gosto quando você fica louca Fica a sonhada, vai ter que ficar toda solta Não faz grazinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar Vou tomar um pouquinho É remédio, remédio E eu tava bem louco Quem vai lá? André? Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Você já sabe qual é Quando... Passa no shopping na tua pé Já tá em casa Cachaça é essa aí É só ir seguindo a marginal Passa no shopping na tua pé Já tá em casa Não é pra ir tomar café Não é pra ir tomar café Você já sabe, né? Ui! Paredão, tropa de elite Tem que respeitar uma qualidade Tá doido Já tá em casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Nós é o terror do cama suta Aquaria nonado quebra a cama dessas putas Peguei seu amiga, me desculpa PH é pequeno, minhas boletas Eu tentei Não sei, moleque, com você eu tentei Mas quem não erra Em 2023 não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela E o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da puta Ela chegou pra mim Prepara a mulher isso Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puro Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Sou do marido É de javu 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 Jornal, o caminho Bora, bebê É de javu Nós é o terror do cama suta Aquaria nonado quebra a cama dessas putas Peguei seu amiga, me desculpa PH é pequeno, minhas boletas Andam junto, eu tentei Não sei moleque com você Mas quem não erra em 2023 Dou confiança pra ficante Eu esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da puta Quero ver as mulheres descendo até o chão Vai, 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 vai Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puro Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Que eu sou puro Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puro Alô amor, por que tá me ligando Pra falar naquele dia que eu vinha Acabei sentado Tu sentasse porque quis Sabe que foi sem amor Eu queria te falar que a camisinha estourou E chorou Que bom, respira Conta até três Acabaram três segundos Agora falta nove Engravidou Vai ter um menino Engravidou Vai ter um menino Vem, bando, tumba A chareca pro bandido Vem, bando, tumba A chareca, a chareca Soca, soca Ela teca se roubou Vem, 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 vem Bate, bate forte Engravidou Vai ter um menino Que engravidou, vai, vai, tem um menino Quebra doutora, vai ser é capuz bandido Quebra doutora, olha a pegada do balanço Banesa, 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 vá, vá, MR M-M-M-S, uma qualidade diferente Alô amor, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia, eu acabei sentando Tu sentasse pro tequi, sabe que foi sem amor Só queria te falar que a conversinha estourou Estourou, bebê? Espira a conta, ela tá três Quero ver as mulheres fazendo a coreografia, vai! Engravidou, vai, tem um menino Engravidou, vai, vai, tem um menino Quebra doutora, vai ser é capuz bandido M-M-M-S, uma qualidade Quebra doutora, olha a pegada do balanço 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 Bate, bate, forte, dá xareca Vai, tem um menino Vai, tem um menino Se engravidou, vai, 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 tem um menino Quebra doutora, vai xareca com bandido Quem mandou tudo, vai xareca Vai, tem um menino Vida! Cheguei! Ui, 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 ui Olha o balanço Olha o pizinho do papai Isso é macio, sensação O nome dela é Boa, bebê Suíça Só só no paredão, só só no paredão Que é o rei Pablo Capê Sucesso do Capê Boa, bebê Meninoz Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Passada e trem moído de vaquejada No chão, cachaça mulher faz o som do paredão Pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão Essa noite é de ouro Boa, bebê Boa, bebê Sucesso do Capê Vai Peça de interior Vai Neto, gravações Governo do Estado da Bahia Sufou tudo Olha o solinho Olha o solinho Olha a pregada Olha o palácio Minha prefeita Filma Soares A mulher sabe trabalhar com qualidade Chama as bichinhas Cerveja gelada Cerveja gelada Passada e trem moído de vaquejada E foi no chão Cachaça mulher faz o som do paredão Pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão Pega o sol com a mão Feça no interior É fecha no interior Vai Fecha no interior Vai Ah, ah, ah Vai, seu doidinho Fecha no interior E aí bebê? Prepara aí vida, prepara aí vida Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha aí cima, joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Bebê, vai! Repertário que você respeita E... Tempo infinito, cosmos sem atrito Olha, pegando, olha o balanço do papai Sigo nesse espirio e ao reverso Espaço gira imenso, céu deserto Se ali esteja, perto ou aqui esteja Olha a pressão Bota no swing, bota na pegada, minha banda É pra balançar Espaço luna, penso, está com a maré que entra e sai sabendo de vários Esse é o lugar de fogo, terra, ia Espaço lá de luz entrar, céu e mar de agravitar Sobe, sobe, sinto, fogo, terra, ia Fogo, terra, ia Atenção mulheres que tão bebendo, as mulheres que tão bebendo Bota o copo na cabeça, bota o copo na cabeça e desça Desça, 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 desça O copo na cabeça, desça, desça O copo na cabeça, desça Olha o balanço aí O copo na cabeça, desça, desça, desça Desça, 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 desça Olha o swing, bota na cabeça, desça, desça Dá um aço O copo na cabeça, desça, desça Desça, desça Ploque, 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 vai Imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e recolhendo mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo presente Prepara a mulher e... Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com a maldade e toca a placa Bota a mãozinha e deixo Vai legal, vai legal Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com a maldade e toca a placa Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com a maldade e toca a placa Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pede com a maldade e vai Bota a mãozinha na parede Manda a parede Manda a parede Manda a parede Vai no som Uau uau Olha o palanço, olha o pegada do papai Vai, bebê Nós vamos ver a nossa, papai Bola, meu chapa, vai decolar, vai decolar Oi Boa tarde, frisando E a sensação do paredão Mas esse tempo de correr atrás E aí, bebê Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar Que o paredão Tô me amando mais e a volta por cima Quem tá bebendo, levanta o cor Levanta o copo e canta aí E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer Quando vem essa boca Cadê você, coi? Neto, gravações Prepara pra roer Outra boquinha beijar Olha o piso Mas esse tempo de correr atrás Já passou Já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar Carlejo Eu tô me amando mais e a volta Eu tô me amando mais e a volta Quem tá bebendo, levanta o copo pra cima Levanta o copo e canta aí E se prepara pra roer E se prepara pra sofrer Mais um caminhão Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado O palco quebrou e hoje eu vou botar a pega Caqueiro, pé de serra, embaixo do joazão Deixeram na brasa da carta, subiu o cheiro E o velho ítem no dançando coladinho Nós engolindo o cano Para na cidade é bom, para Outro mais já viu Mas a que já é Outro mais já, bebê É de velhizinha da Mas a que já é É de velhizinha da Baratacidade é bom Para a pagode de balada Mas a Neto Gravações Mais um caminhão, chegando do Maranhão com o gado Joga a mão em cima e canta aí Farra na cidade é boa praia, pagode e balada Mas vaquejada, é vaquejada Galera do interior, é diferenciada Mas vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa praia, tá, 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 tá Perdida no baile com a apura Que a filha é bandida que faz sacanagem Só chega mais tarde Só chega... O que é que ela quer? Joga a mão e canta aí O novinha quer sentar pros cria Pede, tem que eu vou te dar Gostosa, tô na delicinha Amanhã é certo, prepara mulheres gostosas pra descer no chão Vai, 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 vai Ela aperta o esquerdo, a tapa na raba na hora que ela quer Toma a tapa, tapa no pôpô Vai, vai, vai Ela aperta o esquerdo, a tapa na raba na hora que ela quer Toma a tapa, olha o som do paredão Neto gravações Neto gravações Neto gravações Neto gravações Uma novinha quer sentar proscria Pede em teu rodina Gostosa, toda delicinha Amanhecendo o dia Ela só quer sentar Senta, senta Toma a tapa, toma, toma a tapa, vai Senta, senta Olha o sol, hein? Fecha dos vaqueiros, bora meus vaqueiros Bora revoar, bora revoar Bora Felipe, bora Felipe Dá sensação do paredão aí MD Sonorização Neto Gravações Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é rolê Vai ter vaquejada lá no cinto O paredão tornando até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Olha os meus vaqueiros Olha os meus vaqueiros aí Vambora vida Vambora revoar Vambora revoar Olha a pegada do sul Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é rolê Vambora 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 aproveitar E a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Vambora Prepara mulher Isso Joga a mãozinha e faz assim ó Vambora revoar Vambora revoar Bora revoar Bora revoar Batman Daquele jeito Minha prefeita é diferente E uma Soares Esse carro parado na minha garagem É a sensação Derruba, derruba, derruba O massa, negão Dez carro parado na minha garagem Vizinho falando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, fica falando muito na internet Meus criatinhos pegam o tiro na testa Ele te, ele te clepa Ele te, ele te, ele te Dez carro parado na minha garagem Vizinho falando Ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatinhos pegam o tiro na minha garagem O som dos paredões Bebê Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se tem muita grana Menina Fala Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar Fala Fala, vem que te machuca Ai, ai Vai matar papai Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza Quando o som do paredão, bebê Ai, meu teclado Lailão, bailão nas teclas Lailão no beat Neto, gravações Fumaça, negado Sei que eu não aparento ser Um cara certo pra você Mas suas amigas falam que eu não pego Lá, o acarém do meio ruim Mas o que é que eu vou dizer? Bota pressão, bota pincel Se quiser acreditar, tudo bem Quer me visitar, você vem Se quiser acreditar, tudo bem Quer me visitar, você vem Se quiser acreditar, tudo bem 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 E ela fala que eu não presto, que eu gosto de tacar churrado Mas ela fala que eu não presto, bebê, joga a mão em cima, joga a mão pra cima Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava em casa, porra nenhuma, tu tava em casa É um felup, 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 eu vou pra sua casa, e cadê você? E ela fala que eu não presto, que eu gosto de tacar churrado Tá fazendo, tá fazendo, mas ela fala, haha, é um felup, eu vou pra sua casa, porra nenhuma Chega, vai É lupinha a noite Sensacional do party Sim, tá uma delícia Vale, vale A pressão do party não chega Chega Viva Mora em mim Mora em mim Meninas Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, casa nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Envolvido, casa nada Que senta só pra bandido Senta só pra bandido Senta só pra bandido Mora em mim Mora em mim Mora em mim Safado Mora em mim Mora em mim Mora em mim Safado Mora em mim Vai, bebê Ela quer sentar pra nós Envolvido, casa nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, casa nada Que senta só pra bandido Senta só pra bandido Mora em mim Mora em mim Neto, gravações Mora em mim Senta, delícia, vai Mora em mim Safado Marretiloso Ela quer sentar no Marreni Que faz gostoso Mora em mim Safado Marretiloso Ela quer sentar no Marreni Que faz gostoso Mora em mim Tô ao vivo Na minha Bahia Tem que respeitar Sensação No paredão Boa tarde Pisa Puxa a vida Sucesso Vai Tira a roupa Vai Meninas Gera na loucura Todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa Joga a bunda pro lado Desce, remexe Só não perde a linha É pau a noite toda Só pra evitar gracinha Vai 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 Tira a roupa Vai Vai Tira a roupa Vai Vai É isso aí É isso aí Prepara a vida Fica pelado E vem beijando a minha boca Fica pelado E vem beijando a minha boca Tô na onda Fiz campeão Prepara a bebê Vai Põe o rolo É pau a noite toda 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 Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Que é isso Bebê Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Gera na loucura Todo mundo embrasado Ela chega Tira a roupa Joga a dar Desce e remexe Só não perde a linha Você vem Você vem Vai Mulher desce Vai 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 Tira a roupa É desse jeito Vai Vai Tira a roupa Eita caralho Porra Isso aí Bebê Vai Vai Que capela de rei Beijada Minha boca Que capela de rei Beijada Minha boca E dona onda Bida É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa É pau a noite toda Tira a roupa Lá ele grief Why oil Et O senhor não valeu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu fui abrir o óleo dela no rolê Eu fui abrir Joga a mão em cima e canta aí Prostituto Fala fogo, não vale nada E aí, bebê? Tira e cana e faz tomada Recusar Você é a hora em vida Você é na rua E aí, pé no pé Que é uma tara Usando nada Não é a minha Hoje a gente não Tira o pé no chão e vai Pela garganta passa A noite vem na cama A noite que é varada Esperando A noite acordada Na cama pelada Depara a morena Pra fazer o papo Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima e faz o pé Tapa, tapa Tapa varrada Tapa, tapa Tapa varrada na rapa Minha prefeita aqui, Monsalares Secretário de governo, Monsalares Tapa varrada na rapa Governo do estado Sufou tudo No teclado N Na ilha, nas teclas, meu patrão No baixo, meu Felipe Meu Felipe E na guitarra, minha cara É só fora, meu vintinho Obrigado, minha Bahia Obrigado, Nova Ia da Salva Muito obrigado Muito obrigado Rezazão do Paraná Valeu, gente Valeu, gente Fiquem todos com Deus Que eu vou com ele Muito obrigado 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 Obrigado